Oi pessoal, sejam bem-vindos a esta série de vídeos Meu Investimento. Sou Elias Vigars, especialista em investimentos aqui do portal Eu Quero Investir e vou acompanhar vocês ao longo dessa série. Nesse vídeo eu quero te apresentar duas aplicações financeiras muito rentáveis e muito mais interessantes do que a poupança e com a mesma garantia, a LCI e a LCA. Vou começar pela LCI. LCI significa Letra de Crédito Imobiliário. A LCA é a sua irmã, que significa Letra de Crédito do Agronegócio. A LCI é um título de renda fixa emitido por um banco e lastreado por empréstimos imobiliários. Sabe aquela prestação da casa ou do apartamento que você já pagou, paga ou conhece alguém que paga? Pois então, para explicar de forma simples, a LCI é um empréstimo de dinheiro que você faz a uma instituição que usa esse capital para financiar créditos no mercado imobiliário, concedidos a quem deseja financiar um bem imóvel, por exemplo, um apartamento. Os recursos do empréstimo são destinados para financiar o setor. Quando você empresta dinheiro para uma instituição, ela faz um contrato com você, firmando quanto irá te pagar de juros em um determinado prazo. Os títulos podem ter rentabilidade pré ou pós-fixada. Ou seja, o investidor pode saber exatamente quanto vai receber durante o tempo de aplicação ou então se vai ter um retorno que flutua de acordo com as taxas de juros praticadas no mercado. Já no caso das LCI pré-fixadas, o investidor já vai ficar sabendo no momento da aplicação qual será o seu rendimento, independente da oscilação do CDI no período e da Selic, que é cravada pelo governo lá pelo Banco Central. Outra vantagem é o fato dessa LCI ser garantida pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até o limite de R$ 250 mil, assim como acontece na poupança aí no caso, né? Isso quer dizer que caso a instituição bancária onde você investe tenha lá seus problemas, e, meu, a gente não quer isso, mas que ela quebre, o FGC vai garantir até esse limite aplicado aí de R$ 250 mil, como eu falei. Tá, e a LCA? Bom, a LCA, do ponto de vista do investidor, não há diferença nenhuma. LCI e LCA funcionam da mesma forma. O que muda é o lastro do papel. A LCA é um título lastreado em empréstimos concedidos ao setor do agronegócio. Esses títulos foram criados pelo governo com o objetivo de ampliar os recursos disponíveis ao financiamento agropecuário. E, em termos de rentabilidade e vantagens, ela funciona exatamente como uma LCI. Se você quer aprender mais, na descrição do vídeo está o link para uma palestra completa sobre esse assunto. Agora, se ficou com alguma dúvida, na descrição também está o meu WhatsApp e o meu e-mail. Encaminha a tua pergunta, que eu ou alguém da minha equipe irá entrar em contato para te ajudar. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri